Bom, o que falado em você nesse dia tão especial, né? Um dia tão esperado não só por você, mas como todas nós. Um dia feliz e muito especial. Que você sempre foi uma pessoa que fez tanto por nós, principalmente por mim, né? Além de ser minha prima, minha amiga, a gente já foi como fosse minha irmã. E só te desejo felicidade, que Deus te abençoe, que seu casamento seja muito feliz e muito próspero. E é isso. Um beijo. Te amo. Islânia, nesse momento especial, você deve estar muito nervosa, mas nós estamos aqui, né? Pra, junto com esse momento, confraternizar junto com você. Eu lhe desejo muita felicidade junto com o Jefferson, que Deus derrame muitas mensagens na sua vida. Parabéns. Galega, você sabe que você sempre foi considerada como a vida da mãe. Toda a minha criação foi dada por você, praticamente. E eu amo muito você e quero que você seja muito feliz nessa nossa nova fase, porque eu saiba que eu me conto muito com você. Então, é só isso. Oi, Galega, eu sei que você não gosta de deixar você assim, mas é impossível. Esse nome é o nome do coração. Estou muito feliz por esse dia. Nem estou acreditando que esse dia realmente chegou. Estou muito, muito feliz. Quero que você seja muito realizada nesse matrimônio. pela torcida. Jefferson, agora, também se tornou uma pessoa do nosso coração. Amo muito você e amo muito também a sua vida. Beijo. Eu desejo que você seja muito feliz na sua nova fase e que você sabe que eu sempre tive com você como uma irmã e vou estar sempre torcendo por você. Beijo. É isso, Ana. O desejo do meu coração é que nessa nova fase da sua vida, você seja muito, muito feliz com a pessoa que você escolheu para viver a vida toda, que é o Jefferson, meu cunhadinho, que eu também amo. Desejo que nessa nova caminhada você seja muito, muito, muito feliz. Eu amo muito você. Oh, Miss Believer, my pretty sleeper Your twisted mind is like snow on the road Your shaking shoulders prove that it's colder Inside your head than the winter of death I will tell you I love you But the muffs on your ears will cater your fears My nose and feet are running as we start to travel through snow Together we go Together we go Together we go Together we go We get cold As we grow older We will walk So much longer So much longer So much longer Oh, Miss Believer, my pretty weeper Your twisted mind is like snow on the road Your twisted thoughts are like snow on the rooftops Please take my hand We're down We're down l And we're down G Tchau, tchau. Tchau, tchau.